Mínima de 26 graus e máxima de 36 são as temperaturas para esta terça-feira aqui em Três Lagoas. Ontem o tempo mudou, ventou bastante, caiu alguns pingos perdidos aí, mas nada daquela chuva, chuva, chuva. Então hoje a previsão não muda muito, continuamos com o calor, tem previsão de chuva também em áreas isoladas aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aqui da região leste. Agora vamos lá fora, vamos dar um pulinho, aquele famoso pulinho aqui em Três Lagoas nas manhãs, no caso dessa imagem, na manhã dessa terça-feira, o solzão já estralando aqui na nossa cidade. Imagens até da lua, esse Max Silva, esse manja aqui nas nossas imagens do tempo e do clima aqui em Três Lagoas. Então como vocês podem ver, nada de vento aqui na nossa cidade, já começou quente o dia hoje, de céu aberto, mas segundo o Centro de Previsões Climáticas, tem previsão de chuvas em áreas isoladas aqui da região leste. Então vamos acompanhar aí para saber como que fica as temperaturas para amanhã em Três Lagoas e também nas demais cidades aqui vizinhas. Vamos lá começar com a nossa cidade, mínima de 25 graus e máxima de 37. Olha, Três Lagoas e Brasilândia tudo igual, como vocês podem ver aí, hoje 36, amanhã 37 e assim se aproxima aquela onda de calor novamente. Exatamente, né? Em Água Clara, mínima por lá é 25 graus e máxima de 38. Aparecida do tabuado, vamos saber como que fica, olha só, mínima de 24, máxima de 36. Paranaíba, mínima de 25, máxima de 37. Inocência, mínima de 23 graus e máxima de 35. Gente, como nós estamos falando aqui, todo mundo também já está acompanhando o clima, a temperatura, está chegando o calor, então não deixa para cuidar quando o calor está aqui, já vai se hidratando, já vai tomando água, já vai cuidando da saúde, tomando aquela vitamina, porque é nessa mudança de temperatura que a gente costuma ficar aí com aquela gripe, aquela famosa gripe. Então cuide da saúde e se hidrate bastante nesse calor que está chegando.